Um homem britânico foi condenado a 14 meses de prisão por ter dirigido quase 15 quilômetros na contramão, em duas das mais movimentadas autoestradas de Londres. Mitchell Locke, de 20 anos, também teve sua carteira de motorista suspensa por três anos. Imagens de câmeras de segurança, gravadas em setembro de 2014, mostram o BMW preto de Locke trafegando em alta velocidade pelo acostamento. Algumas vezes ele obriga motoristas de caminhão a desviarem do carro. A polícia afirmou que motoristas ligaram para alertar sobre um carro na contramão. Muitos disseram ter evitado colisões. Finalmente, o motorista bateu em outro automóvel, mas não houve feridos graves.